Já virou senso comum falar do virtual como um mundo à parte do mundo real. Se algo está na internet é como se isso não representasse bem a realidade, já que o virtual não é bem real, não é mesmo? Bom, existem razões para a gente acreditar que a internet é algo novo, diferente de tudo que experimentamos ao sair pela cidade, encontrar as pessoas e falar com elas cara a cara. Entretanto, para a filosofia, ver a mente pelos olhos de uma pessoa comum, é geralmente um erro. E é por isso que hoje nós vamos mais uma vez ultrapassar a barreira do senso comum com um quadro novinho e inédito aqui no canal. Eu sou o Arson Augusto e neste canal você será apresentado a muitas visões filosóficas relevantes. Então já se inscreve aí porque mais vídeos de filosofia serão lançados para a gente filosofar juntos. Antes, vale avisar que os vídeos novos serão lançados a partir de agora, sexta-feira, às 8 da noite, conforme as pessoas responderam na minha enquete. E eu também estou direto no Twitter e no Instagram para vocês que querem ter um contato mais próximo comigo nas redes sociais. E para quem quiser receber as novidades do meu canal ou pelo WhatsApp ou pelo Messenger do Facebook, links na descrição também. Agora me diz aí, você sabe o que é o virtual? Tem alguma ideia? Então já vai deixando teu comentário aí para a gente poder comparar com o que diz a filosofia. Proponho aproveitar esse momento raro em que se anuncia uma cultura nova para orientar deliberadamente a evolução em curso. Cessemos de diabolizar o virtual. O que é o virtual? Bem, essa é a pergunta que norteia e dá título ao livro do filósofo francês Pierre Lévy, um estudioso da informação e da comunicação que desde cedo se preocupa em entender a relação entre a internet e a nossa sociedade. O fato de que a digitalização está cada vez mais presente em nossas vidas faz com que o ciberespaço se confunda com o nosso cotidiano concreto. Pierre Lévy entende esse fenômeno e olha atentamente para essa percepção, essa sensação de estarmos simulando o mundo real quando nós acessamos a internet. Ocorre, porém, que o virtual é tão existente quanto o real. Assim, a oposição geralmente feita entre virtual e real pode levar ao engano. O raciocínio de Pierre Lévy deixa subentendido ao longo de 150 páginas que a virtualização não pode ser resumida pela digitalização. Antes, a digitalização é apenas uma expressão do virtual que permeia as nossas vidas. Em seu livro, a virtualização é abordada em pelo menos três diferentes aspectos. O filosófico ao dar fundamento ao conceito mesmo de virtualização. Antropológico ao estabelecer uma relação fundamental entre o processo de virtualização e a hominização do mundo. E sócio-político, pois é apenas compreendendo a virtualização que nós vamos poder operá-la em busca das melhores consequências para a gente. Assim, Pierre Lévy tenta defender uma hipótese não catastrófica sobre a virtualização. Para ele, nós não devemos temer uma desrealização do mundo frente ao fato de que a virtualização está cada vez mais visível. Antes, o virtual exprime uma busca por hominização, algo que nos destaca não apenas frente a outras espécies, mas que especialmente nos possibilita evoluir para o melhor daquilo que a gente considera humano. Essa é, portanto, a ambição de Pierre Lévy com seu livro, tornar claro que o virtual é um processo de transformação de um modo de ser num outro. Primeiro capítulo, o que é a virtualização? A virtualização por desconexão em relação ao meio particular não começou com o humano. Ela está inscrita na própria história da vida, dos primeiros unicelulares até as árvores e mamíferos. No primeiro capítulo de O que é o virtual, Pierre Lévy apresenta quatro conceitos fundamentais que serão utilizados ao longo do livro. São eles virtualidade, atualidade, realidade e possibilidade. O uso corrente da palavra virtual remete a uma ausência de existência. Como se fosse virtual tudo aquilo que é real, mas um real sem materialidade, que não é concreto. Se formos buscar no latim medieval, virtual deriva do termo virtus, uma potência, uma força. Assim, é virtual aquilo que representa uma potencialidade, não exatamente uma ação tangível e dada. Uma árvore está presente enquanto potência numa semente. Da mesma forma, um adulto está presente em um bebê e por aí vai. Assim, tal como a semente e o bebê existem, da mesma forma a árvore e o homem existem também, mesmo que virtualmente. A diferença entre o virtual e o possível é que o virtual invoca um problema que pede por uma resolução. Resolução é essa que pode acabar não ocorrendo. O possível, porém, já está dado. É um todo constituído, igual ao real. Com a diferença lógica de que lhe falta existência. A realização, então, é uma seleção entre as possibilidades pré-estabelecidas. Logo, o virtual e o real não se opõem. Eles se complementam. Na verdade, o virtual se opõe ao atual, na medida em que ele tenta atualizar-se. Se chegar, contudo, a uma concretização efetiva. Enquanto a virtualidade é um problema mesmo, a semente querendo se realizar em árvore, o atual é essencialmente essa realização. É o virtual que se atualiza. Pela atualização, o virtual se modifica para ser outra coisa, ganhando, então, um novo propósito. Como, por exemplo, fazer a árvore, agora realizada e atualizada, dar frutos, que gerarão novas sementes que serão a nova atualidade. O virtual ganha, então, a condição de algo que fornece as tensões para o processo criativo que envolve a atualização. Não seria algo previsível e estático como ocorre na passagem do possível para o real. No âmbito humano, a virtualização, pelos diferentes meios de comunicação, estabelece um desprendimento do aqui e do agora. Existe aqui a consideração do hipertexto como algo desterritorializado. A própria internet, que embora exija suportes físicos, não possui exatamente um lugar. Assim, tudo fica suspenso por linhas tênues, em que separar o real do virtual se torna um desafio constante. A isso, o Pierre Lévy chamou de efeito moebius, uma passagem do interior para o exterior e vice-versa. Em que os limites entre o privado e o público, o próprio e o comum, o objetivo e o subjetivo, por exemplo, deixam de estar claros como eles costumam estar na realidade. Segundo capítulo, a virtualização do corpo. Ao se virtualizar, o corpo se multiplica. Criamos para nós mesmos organismos virtuais que enriquecem nosso universo sensível sem nos impor a dor. Agora o Pierre Lévy busca explorar os conceitos definidos no primeiro capítulo a partir de fenômenos contemporâneos. Na internet, quando uma pessoa se virtualiza, ela deixa de estar presente, ela se desterritorializa. Entretanto, não é por não estar presente que ela deixa de existir. Você que me assiste está recebendo uma atualização que busca resolver o problema que propõe esse vídeo. Entretanto, eu não estou presente para você, pois muito provavelmente eu nem te conheço e devo estar fazendo qualquer outra coisa, como por exemplo, lendo um novo livro para fazer uma outra resenha filosófica aqui no canal. Pelo processo de virtualização, nós nos desprendemos do aqui e do agora. Virtualizado, eu consigo estar presente em cada instante, em cada momento, em cada argumento para diferentes pessoas em números exorbitantes. Meu texto passa a compor um hipertexto suportado informaticamente, capaz de invocar uma tendência de problemas, de virtualizar meu conteúdo para então atualizar as pessoas que eu atinjo. Nossa vida física e psíquica é afetada pelo fluxo de informações que chegam pela exterioridade. É possível, de certa forma, reviver a experiência sensorial de diversas pessoas pelo mundo todo, seja pela internet ou por telefone e mesmo televisão. Tecnologias de realidade virtual e mesmo de realidade aumentada nos possibilitam ir muito além da imagem, instigando sensações plenamente reais, físicas e materiais em nós mesmos. Nossa pele individual passa a ser virtualizada, permeada pelo corpo coletivo, o hipercorpo de que Levi fala. Mas antes, fala aí, tá gostando do vídeo? Então não se esquece de se inscrever aqui embaixo e de deixar o seu comentário, além da sua curtida, é claro. Terceiro capítulo, a virtualização do texto. O espaço de sentido não preexiste à leitura. É ao percorrê-lo, ao cartografá-lo que o fabricamos, que o atualizamos. Perlevi busca aqui discutir este que, desde suas origens, é algo virtual, abstrato, que não depende de estruturas físicas, o próprio texto. Por ser, em essência, algo virtual, o texto reclama constante atualização para fazer sentido. É pela interpretação do texto que uma cascata de atualizações permeia o leitor. Essas atualizações ocorrem em contraste com a nossa própria subjetividade. Quando produzimos sentido a partir do texto, estamos produzindo a nós mesmos a partir de recortes, referências, memórias e tudo que pudermos associar à leitura. Aqui temos o hipertexto como uma espécie de gama de textos potenciais que podem ou não vir a se realizar de acordo com a interação entre texto e usuário. Ah, e vale notar uma sutileza. Enquanto o campo do sentido está numa dialética entre o virtual e o atual, o campo da digitalização está numa dialética entre o potencial e o real. Em outras palavras, o armazenamento em memória digital é uma potencialização, enquanto a exibição dessa memória é uma realização. Logo, não é exatamente correto chamar de virtual aquilo que está aparecendo no computador. O virtual só eclode quando entra a subjetividade humana para interpretar, ou seja, buscar a atualização desse texto realizado na tela do computador. A ciência do computador é um potencializador da informação, onde os textos que ele comporta, o hipertexto, é multimodal. Não se trata apenas de algo legível, mas de imagens, diagramas, sons e tudo que puder ser comportado pela linguagem informática que será traduzida a nós humanos. Essas constantes traduções do hipertexto, tal como por efeito Moebius, fazem com que a escrita e a leitura troquem constantemente os seus papéis. Ao participar do hipertexto, o usuário já é um leitor. Da mesma forma, ao atualizá-lo em interpretação manifestada no hipertexto, o leitor torna-se escritor, contribuindo para a realização de sentidos manifestados nos computadores. O computador, porém, ao recorrer às capacidades de memória e processamento de outros computadores, acaba por compor um único computador interligado mundialmente, onde o seu centro está em toda parte, o ciberespaço. Quarto capítulo. A virtualização da economia. Comunicação e transporte fazem parte da mesma onda de virtualização geral. O virtual também se expressa na nossa economia. Uma economia da desterritorialização, onde o maior setor econômico em volume de negócios é o turismo. Representando o fato de que nunca antes nos dedicamos tanto a não estarmos presentes em nossa própria casa. E não apenas o turismo expressa a nossa economia da desterritorialização, como também os próprios setores de transporte, de comércio, de distribuição, de informática, meios de comunicação, ensino, diversão e mesmo saúde. Assim, nada mais representante dessa economia virtualizada do que a própria moeda, bem como os instrumentos financeiros mais complexos. Sendo mais fácil de trocar do que terra e serviços, a moeda se faz um objeto virtual que perpassa o aqui e agora e a desterritorialidade. Indo também do público ao privado, ao anônimo, substituindo parcialmente relações de força por um objeto impessoal. As informações e o conhecimento, tidos como principal fonte geradora de riqueza, caracterizam então uma infraestrutura que antes se mantinha na penumbra. O conhecimento não é imaterial. Sua existência em humanos prespõe um cérebro vivo, e ao pular de cérebro em cérebro ele acaba sendo desterritorializado. Mas também o conhecimento não é material, pois seria designá-lo como substância. Quando na verdade, tanto conhecimento quanto informação estão na ordem do processo e do acontecimento. E esse constante processo de informações e conhecimento nos submete a uma realidade radicalmente nova. É como o Zygmunt Bauman fala sobre modernidade líquida. Basta pensar nas garantias de emprego que nós temos hoje e comparar ao que se tinha no século XX. Nossos pais e avós provavelmente experimentaram poucas mudanças em suas carreiras, pois tinham uma certa garantia de que aquilo que eles aprenderam na juventude seria seguido ao longo da vida e talvez eles morressem fazendo a mesma coisa. Hoje, porém, nós mudamos mais constantemente de profissão e o nosso sucesso profissional depende de uma constante renovação dos nossos conhecimentos. Assim, são duas as leis que, segundo Pierre Lévy, contestam o raciocínio econômico clássico. Consumir os recursos-chave, informação e conhecimento não os destrói e cedê-los não faz com que eles sejam perdidos. Portanto, Pierre Lévy entende que, por informação e conhecimento serem fontes de diversas formas de riqueza, sendo bens econômicos principais em nossa época, estamos numa crescente economia da abundância que promete uma ruptura com a economia clássica. A noção de consumo passa a ser substituída pela de coprodução, da mesma forma que a virtualização do texto fez confundir o leitor com o escritor. Quinto capítulo, as três virtualizações que fizeram o humano, a linguagem, a técnica e o contrato. Os seres humanos podem se desligar parcialmente da experiência corrente e recordar, evocar, imaginar, jogar, simular. Assim, eles decaem para outros lugares, outros momentos e outros mundos. Neste capítulo, Pierre Lévy faz uma análise antropológica da virtualização, mostrando como o desenvolvimento da linguagem, a multiplicação das técnicas e a complexificação das instituições levaram ao processo de hominização, ou seja, a emergência da nossa espécie. A linguagem é responsável por inaugurar o passado e o futuro, estabelecendo o tempo em si mesmo, um tempo real que nos faz habitar um espaço virtual de fluxos temporais. Quando somos levados a imaginar e, portanto, nos desvincular do presente para atentar ao passado ou para o futuro, nós estamos no campo do virtual. Como extensão completa, então, o tempo não existe a não ser virtualmente. Não à toa, é justamente essa desintegração do presente absoluto a responsável pelo surgimento do eterno, do divino, do fora do tempo, do ideal. Com o desprendimento, então, do presente junto com a emergência da linguagem, temos uma nova rapidez na nossa aprendizagem, onde a evolução cultural ultrapassa em muito a rapidez da evolução biológica. Enquanto isso, a técnica, o surgimento das ferramentas, deriva da identificação de funções físicas ou mentais de seres vivos, como caminhar, voar, calcular e por aí vai. Essas funções são inicialmente separadas de experiências subjetivas e objetivadas, então, materialmente, como por martelos, rodas e calculadoras. O que era íntimo e subjetivo virou objetivo e público, compartilhável. Da mesma forma, para utilizar essas ferramentas públicas, é preciso subjetivá-las, aprendendo a manuseá-las, as tornando extensões do próprio corpo, as virtualizando. Esse movimento pode ser visto como uma subjetivação coletiva, uma virtualização da ação, onde as ferramentas são operadores dessa virtualização que querem resolver uma classe de problemas. Por fim, nós temos a esfera do contrato, das relações pessoais, que Levi chama de a virtualização da violência. Aqui é um processo contínuo de virtualização de relacionamentos, seja pela ética, pela religião, pelo direito, que forma aos poucos a complexidade das culturas humanas. Sexto capítulo, as operações da virtualização ou o trívio antropológico. A informática é a mais virtualizante das técnicas, por ser também a mais gramaticalizante. Aqui o Pierre Levy tenta evidenciar um núcleo de operações da virtualização. Ah, e ele chama isso de trívio dos signos, que é composto pela dialética, a gramática e a retórica. Saber ler e escrever corretamente função educativa da gramática é separar elementos organizando sequências textuais. Saber raciocinar o norte da dialética é fazer funcionar substituições e correspondências entre proposições diversas que podem ser consideradas ou verdadeiras ou falsas. Saber compor discursos, convencer algo próprio da retórica é adaptar-se à arte de agir sobre os outros com o auxílio dos signos da linguagem. Esse trívio dos signos permeia outros campos do virtual para além da linguagem, como a técnica e os próprios seres humanos. Não se trata de reduzir tudo a linguagem, entretanto, mas de mostrar como o virtual disposto em nossas mentes opera sobre o mundo. E aí, tá gostando do vídeo? Quer me ajudar a fazer mais vídeos assim? Então acessa padrim.com.br barra Alisson e descubra como. Sétimo capítulo. A virtualização da inteligência é a constituição do sujeito. O acesso ao processo intelectual do todo informa o de cada parte, indivíduo ou grupo, e alimenta em troca o do conjunto. Passa-se então da inteligência coletiva ao coletivo inteligente. A ideia deste capítulo que pretende analisar o sujeito virtual é chegar ao objeto de virtualização. Para isso, o Levi entrelaça a parte coletiva da cognição e da afetividade pessoal. O coletivo pensante em si mesmo e, não menos importante, a inteligência coletiva como utopia tecnopolítica. Nós não pensamos sozinhos, pois vivemos num coletivo que nos confere a educação pela linguagem e pelas instituições. Também não pensamos sem ferramentas, pois o aprendizado envolve a técnica e assim a gente carrega toda uma sociedade cosmopolita que pensa por nós. Essa constatação faz Pierre Levin entender que o pensamento dos sujeitos, para além das disposições básicas e biológicas dos nossos cérebros, é datado, histórico e situado tanto em propósito quanto em procedimento. Em outras palavras, é impossível exercermos o nosso pensamento de forma independente dos signos da linguagem que nós herdamos pela cultura. Nossa inteligência possui uma dimensão coletiva considerável, já que somos seres de linguagem. As ferramentas, por sua vez, representam uma espécie de memória da humanidade. De modo que utilizar um martelo ou um lápis é, em suma, recorrer à inteligência coletiva. Sobre isso, o economista Milton Friedman fala da história de um simples lápis, evidenciando como algo tão banal e tão barato consegue ser fruto de uma empreitada desterritorializada ao redor do mundo todo. Também pelas raízes coletivas da nossa inteligência, temos biologia e cultura permeando os sujeitos. Pela biologia, nós somos seres de inteligências individuais, mas bastante semelhantes. Já pela cultura, nossa inteligência é altamente variável e coletiva. Não apenas a linguagem, a técnica e as instituições atravessam a nossa inteligência coletiva, mas o mundo todo como um todo, com seus desejos, afetividades e paisagens de sentido. Ao contrário das sociedades de insetos, a gente não participa cegas de uma inteligência coletiva. Somos tanto beneficiários quanto inventores dela. Há uma autopoiese, uma produção de si da inteligência coletiva humana. Regimes políticos que tentaram nos aproximar de sociedades de inseto, assim sendo, erraram ao não considerar que o progresso humano pela constituição da inteligência coletiva se opõe radicalmente ao polo de um simples formigueiro. Os coletivos são inteligentes porque o psiquismo é coletivo. Somos uma multidão de pessoas interagindo por meio de signos, valores e construções de sentido. De modo que cada um de nós encarna uma versão particular do psiquismo global. Oitavo capítulo. A virtualização da inteligência e a constituição do objeto. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi aquele que renunciou a encerrar uma porção do universo físico e declarou pela primeira vez, isto é um objeto. Após estabelecer a sua visão sobre a inteligência coletiva, o PR Levin nos apresenta o seu conceito de objeto. Trata-se de um mediador social, um suporte técnico e nó das operações intelectuais. Assim como a gente não pode exercer a nossa inteligência de forma independente dos signos da cultura, os objetos fazem parte da nossa construção de sentido, eles estabelecem a nossa hominização. Trata-se aqui, enfim, de passar da inteligência coletiva aos coletivos inteligentes. Garantindo sustentabilidade à nossa sociedade como que por ordem espontânea, otimizando seus recursos intelectuais. O objeto ganha aqui, então, a capacidade de construir uma sociedade. Isso porque o objeto sustenta o virtual. A virtualidade passa a ter suporte objetivo e, sobre isso, o PR Levin dá como exemplo uma simples bola de futebol. Em uma partida de futebol, você tem torcedores, jogadores e uma bola. Em uma arquibancada, fazer uma sociedade é ser a favor ou contra um time. É torcer para um time contra o vai ou outro. No campo, porém, não basta detestar o adversário. Para vencê-lo, é preciso estudá-lo, compreendê-lo a fim de prever os seus movimentos. É preciso coordenar a própria equipe como se fosse um só homem, mesmo sendo, na verdade, vários. Ah, isso será possível graças à bola. Um coletivo inteligente é justamente uma ligação entre os seus indivíduos estabelecida por um propósito comum, em que a bola é o objeto de ligação imanente. Assim, a gente se distancia da sociedade animal, que define a sua identidade a partir de um território. Para Levi, o território não é um objeto, pois ele funciona pela apropriação e identificação exclusiva. O papel antropológico do objeto é justamente que ele passe de mão em mão, de sujeito a sujeito, sendo subtraído, então, da exclusividade ou exclusão. A sociedade civil, que tem o virtual operado pelo objeto, então, pode experimentar uma relativa paz e unificação, tal como ocorre nos Jogos Olímpicos, que são repletos de objetos que virtualizam o esporte. A agressividade humana é inibida pelo objeto, pois uma bola é capaz de manter, ao mesmo tempo, uma relação competitiva e cooperativa entre os coletivos. Competitiva, pois coloca esses grupos em disputa, e cooperativa, pois os faz concordar virtualmente com o propósito em comum. No fim das contas, o objeto virtualiza relações de predação, de dominância, de apropriação exclusiva. Da mesma forma que, num evento esportivo, um funeral também virtualiza a nossa sociedade. Os nossos mortos, um dia sujeitos, passam a ser objetos. Nós lavamos, cercamos e choramos sobre aqueles que se foram. Ao ritualizar um morto, ele passa a ser um operador da socialização. Assim, se um corpo é tratado como uma coisa qualquer, não sendo virtualizado num funeral, isso pode simbolizar a desintegração de um grupo, a sua desumanização. Já mencionamos as moedas anteriormente, mas vale reforçar. Se cada um guardasse o seu dinheiro num cofre pessoal, o jogo econômico ruiria totalmente. Diferentemente da terra, que pode ser apropriada sem haver uma catástrofe econômica, a moeda, típico objeto, precisa circular, ser pública para garantir riqueza. O dinheiro, sem rosto e sem cheiro, não precisa de uma autoridade central para ter valor. Tal como ocorre com bitcoins, é a sua virtualização no psiquismo global que vai garantir os seus preços e valores. A comunidade científica também tem os seus próprios objetos que emergem de dinâmicas de inteligência coletiva, fazendo cooperar mundialmente cientistas que sequer se conhecem, fazendo surgir novos problemas, novas virtualizações que requerem uma atualização. O ciberespaço, por fim, é o último dos grandes surgimentos de objetos indutores de inteligência coletiva. Um objeto comum, dinâmico e alimentado por todos que o utilizam. Sim, o homem é o maior predador e imperialista territorial. Entretanto, é justamente na espécie humana que encontramos, pela virtualização representada em objetos, a suspensão momentânea desse anseio de dominação. Nono capítulo. O quadrível ontológico. A virtualização, uma transformação, entre outras. Possível, real, virtual e atual assumem naturalmente um lugar em suas respectivas casas. Cada um deles apresenta uma maneira de ser diferente. No nono e último capítulo, Pierre Lévy resume e sistematiza os conhecimentos da obra como um todo, buscando assim evidenciar a dualidade do acontecimento e da substância que permeia o seu trabalho. A virtualidade é composta por dois movimentos complementares, a subjetivação e a objetivação. Ao contrário da nossa intuição, para Lévy, o sujeito e o objeto não são substâncias, mas acontecimentos que se envolvem reciprocamente. Assim sendo, tanto a subjetivação quanto a objetivação são uma espécie de dessubstanciação explicada tanto pelo efeito da desterritorialidade quanto pelo efeito moebius. A virtualização não é algo recente e o seu processo pode ser analisado pelo trívio dos signos, a dialética, a retórica e a gramática. E também a virtualização se opõe à atualização, mas ambas se equivalem em dignidade ontológica, junto da realização e da possibilidade. Virtual, real, atual e possível são o que Pierre Lévy chama de quadrível ontológico. A separação desses fatores que compõem o mundo é essa. O real, enquanto substância, subsiste ou reexiste. O possível contém formas que estão adormecidas e, ao pré-determiná-las, ele insiste. O virtual não está presente, mas a sua essência está na saída. Assim, ele existe. O atual, por fim, é uma manifestação. Logo, ele acontece. Epílogo. Lévy explica aqui, que tentou mostrar em sua obra, que a virtualização é o movimento pelo qual se constituiu e continua a se criar a nossa espécie. Mesmo assim, a virtualização é constantemente entendida como desumanizante. Em que muitos intelectuais traçam cenários catastrofistas a partir de análises questionáveis ou mesmo simplores acerca do virtual. Pierre Lévy tenta diluir esse medo que se espalha acerca da virtualidade. E assim dar às pessoas a oportunidade de se tornarem elas mesmas agentes do virtual. É nesse sentido que diz Lévy. Devemos, antes, tentar acompanhar e dar sentido à virtualização, inventando, ao mesmo tempo, uma nova arte da hospitalidade. A mais alta moral dos nômades deve tornar-se, neste momento de grande desterritorialização, uma nova dimensão estética, o próprio traço da criação. A arte, e portanto a filosofia, a política e a tecnologia que ela inspira e atravessa, deve opor uma virtualização requalificante, inclusiva e hospitaleira, à virtualização pervertida que exclui e desqualifica. Já que uma resenha fica melhor quando há pelo menos uma crítica, eu só quero pontuar aqui algo que o Pierre Lévy disse no seu capítulo 4. Quando ele fala sobre o raciocínio econômico clássico, quando ele diz que esse raciocínio sobre destruição e perda de bens está perdendo terreno em prol de uma economia da abundância, elencando informação e conhecimento como bens primordiais da economia, ele esquece de reconhecer que esse raciocínio econômico clássico é sobre recursos escassos. Ou seja, Pierre Lévy entende que informação e conhecimento não são recursos escassos e por isso mesmo são abundantes. Logo, que mais e mais pessoas consigam multiplicar indefinidamente esse recurso não significa que a economia clássica está sendo contestada. Simplesmente não é o caso. De toda forma, no geral, o que é o virtual de Pierre Lévy é uma ótima obra. Difícil de entender numa primeira leitura, é claro, mas que faz com que este vídeo aqui, que eu disponibilizo para vocês, dando um apanhado geral sobre os detalhes nos quais o Pierre Lévy entra, seja uma ponte construtora de novos sentidos e eu espero que vocês aproveitem ao máximo as informações que eu trago aqui. E se você está interessado em ir a fundo sobre a virtualidade, sobre a filosofia da informação, eu te convido a comprar exatamente essa obra e o link está aqui na descrição do vídeo e se você comprar pode ter certeza que vai me ajudar muito a criar novas resenhas, inclusive. Quando você terminar a leitura, eu espero que o meu vídeo amplie a sua capacidade de significação. Bom, eu agradeço imensamente a todos que me assistiram até aqui. Esse novo quadro, resenha filosófica, vai ser um desafio. Pois ele exige que eu leia livros inteiros para poder dizer alguma coisa aqui sem achismos. Então, se você quer me incentivar a continuar, me ajudar bastante a fazer novas resenhas de livros, você pode ser um financiador do meu canal, seja pelo Apoia-se, pelo Padrim, pelo Patreon, Catarse, PagSeguro, transferência bancária, enfim, tem várias possibilidades. Toda ajuda de custo é essencial para a divulgação filosófica no Brasil, que é o trabalho que eu estou inspirado a fazer por aqui, de forma livre para todo mundo, embora existam seus custos, é claro. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as novidades. Também deixe sua curtida, comente, por favor, comentários são ótimos, e compartilhe. Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, e eu espero que nós juntos possamos compartilhar, participar ativamente de um coletivo inteligente. Acesse meu canal e eu confiro os outros vídeos, eu prometo que vocês vão gostar demais. Meu nome é Alisson Augusto, eu te espero na próxima resenha filosófica, que eu já estou trabalhando nela, inclusive. Então, um forte abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma